Doe aqui! O convite está pelos corredores da Assembleia Legislativa do Maranhão. A campanha SOS Chuvas, idealizada pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, continua com o objetivo de arrecadar doações para os atingidos pelas enchentes no Estado. São mais de 67 municípios em situação de emergência e mais de 35 mil famílias desabrigadas. As doações estão sendo feitas aqui no hall da Assembleia Legislativa. Entre os itens que podem ser doados estão cestas básicas, colchões, redes, água mineral, qualquer item que possa atender as necessidades básicas de quem está sofrendo pelas enchentes. A presidente do GEDEMA, Carol Duailib, está à frente da iniciativa. Até agora foram arrecadadas 262 cestas básicas, 20 kits de limpeza e 116 kits de higiene. A expectativa é que as doações aumentem. Nós estamos com a coleta aqui no GEDEMA. Quem puder, nós ficaremos agradecidos e eu tenho certeza que essas famílias ficarão muito felizes com esse gesto de amor e de carinho da população em geral. A coleta está sendo feita no próprio GEDEMA. E aquelas pessoas que não podem vir até o GEDEMA, que entrem em contato conosco, que nós estaremos fazendo essa coleta no local em que a pessoa indicar. Os municípios para os quais as doações serão destinadas ainda estão sendo definidos de acordo com a maior necessidade. Com prazo estendido, as doações vão até o fim do mês de abril. Doe aqui e ajude quem mais precisa nesse momento. E aí E aí